A colonoscopia é um exame que detecta alterações no reto e no intestino. O Hospital Geral Cesar Caos realiza em Fortaleza mais de 200 exames todo mês. Mas hoje e amanhã, 50 exames foram disponibilizados para reduzir a espera dos pacientes. Até porque o exame é a maneira mais eficaz de prevenir o surgimento de doenças como o câncer nesta região. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2022, foram detectados em todo o país 45 mil novos casos de câncer do intestino. Ele é bem silencioso, principalmente nas fases iniciais. E é justamente por isso que existe o março azul para conscientizar as pessoas de que existem maneiras de se prevenir contra esta doença. O câncer do intestino hoje é a terceira causa de câncer no nosso país, perdendo apenas para o câncer de próstata e o câncer de mama. E um outro aspecto, 85% desses tumores são diagnosticados em fase avançada da doença. O surgimento de alguns sintomas deve ser um motivo de alerta, como por exemplo a falta de apetite, a perda de peso, presença de sangue nas fezes, a prisão de ventre ou a diarreia e qualquer outra mudança perceptível no comportamento intestinal. O coordenador do Centro de Imagem do Hospital afirma que a busca pela colonoscopia deve acontecer independente de sintomas, para garantir que alterações sejam descobertas o mais rápido possível. Todas as pessoas, seja do sexo feminino, seja do sexo masculino, devem procurar o especialista quando completar os seus 45 anos de idade. Ele vai indicar para você, vai colocar a necessidade da realização desses exames. Em algumas outras situações, esse exame pode até ser realizado mais precocemente, quando nós temos sinais de alerta ou com história familiar de câncer na família, parênteses de primeiro grau principalmente.